Parece novela Se brigar comigo dou uma de amor e te faço amor Levo ela pra cama, dou uma de atriz Dizendo que me ama, sinto mais feliz Amor, desse jeito dentro do meu peito Dá muito mais vida ao meu coração Fico sem saída Os dias vão passando, musa preferida Eu estou te amando Meu amor, amor Desse jeito dentro do meu peito Dá muito mais vida ao meu coração Fico sem saída Os dias vão passando, musa preferida Eu estou te amando Parece novela, sempre ela revela todo o seu valor Sem brigar comigo dou uma de ator e te faço amor Levo ela pra cama, dou uma de atriz Dizendo que me ama, sinto mais feliz Amor, desse jeito dentro do meu peito Dá muito mais vida ao meu coração Fico sem saída Fico sem saída Fico sem saída Eu estou te amando Eu estou te amando Fico sem saída Fico sem saída Fico sem saída